Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP Visa Infinity traz para o Brasil o primeiro cartão a trazer acessos grátis junto ao Dragon Pass. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, uma mega novidade da XP Corretora, XP Banco Digital. A partir de agora, clientes da XP contam com 4 acessos grátis junto às salas VIPs do programa Dragon Pass. Visa Airport Company, é! A partir de agora, os clientes da XP com o cartão XP Visa Infinity o primeiro cartão sem anuidade do Brasil com acessos grátis junto ao Visa Airport Company. É a primeira vez que uma corretora, um banco digital trabalha com o Visa Airport Company Dragon Pass com acessos grátis. Tanto o cartão que não tem anuidade, tem cashback e agora com 4 acessos junto às salas VIPs Dragon Pass. E vamos dar uma olhadinha como que funciona isso, Leandro? Eu vou explicar para vocês. Você vai baixar este aplicativo aqui chamado Visa Airport Company. Junto ao Visa Airport Company, você vai se cadastrar ao aplicativo. Se cadastrou o aplicativo, você vai ver esta tela aqui. Veja, vai aparecer o símbolo da XP logo acima do seu nome. Olá, Leandro! E você terá acesso às informações como sala VIP, restaurantes, lojas de serviços, transporte, Visa Digital Concierge, portal de benefícios Visa, Visa Online Magic e o seu cartão Visa da XP. Você vai adicionar o seu cartão na XP e quando você adicionar, você vai clicar em Associação. Clicando em Associação, você terá acesso ao Dragon Pass XP, Visa Infinity. Vai aparecer o seu cartão e logo abaixo o código QR Code. Tá certo? E vai aparecer a validade, no caso, até dezembro, porque se renova a cada 12 meses. Tá ok? Então, esta validade no cartão que você está vendo aí, 30 de 12 de 2022, encerra-se neste ano e começa de novo em janeiro. Tá? Então, a cada 12 meses, renova o benefício para você. No caso, quatro acessos. Em seguida, logo abaixo do QR Code, você vai encontrar a seguinte mensagem. Seus direitos. Vamos a eles, então. Quatro visitas gratuitas às salas VIP disponíveis com o seu programa. Visitas gratuitas à sala VIP 4 para titular do cartão e convidados. Visitas compradas para o titular do cartão ou convidados, é o que eu não comprei nenhuma. O titular do cartão tem direito a quatro visitas gratuitas à sala VIP que também podem ser utilizadas por seus convidados. Visitas gratuitas à sala podem ser utilizadas pelo portador do cartão e com o limite de um convidado. Ou seja, eu posso entrar com esse cartão eu e mais um de graça, sem pagar nada. Todas as visitas consumidas pelo titular do cartão e convidados serão deduzidas na conta do associado. O titular do cartão pode adquirir visitas adicionais às salas e todas as visitas gratuitas às salas forem totalmente utilizadas. A visita à sala VIP adquirida tem a mesma validade de sua assinatura. As visitas à sala VIP adquiridas não utilizadas podem ser reembolsadas a qualquer momento antes da data da expiração da associação. Aí caso eu queira comprar a visita, eu clico aqui e clico mais, por exemplo, 27 dólares. Eu clico aqui, continuar. Então eu clico em continuar e ele vai descontar do meu cartão da XP e vai lançar então mais uma visita. Então no caso, se eu assumir aqui mais uma visita, então 27 dólares ele vai cobrar aqui de mim no caso e vai então lançar mais uma visita para mim aqui, tá certo? E aí caso você compre, vai ser pagamento bem sucedido, obrigado pela sua compra. Eu estou fazendo isso para que vocês entendam como que funciona, tá? Eu vou voltar no aplicativo Dragon Pass, vai aparecer então que eu tenho quatro visitas gratuitas e uma visita comprada associada, tá? Então eu tenho então no caso agora cinco visitas para acessar durante o ano, ok? E também recebi aqui a visita, né? Mais um e-mail informando que eu obrigado por adicionar mais um acesso à sala VIP Dragon Pass. Igual eu estou mostrando para vocês aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Temos então agora na XP um cartão de crédito que não tem anuidade e que me dá acesso às salas VIPs. Vamos dar uma olhadinha qual sala VIP nós estamos falando, então, que eu posso acessar com o cartão XP. No próprio aplicativo, por exemplo, eu vou escolher Guarulhos, tá? Então eu vou digitar aqui sala VIP, vou escolher aeroporto de Guarulhos, vou pôr aqui GRU, GRU, vai aparecer São Paulo e eu vou clicar então em sala VIP, tá? Então eu já adicionei lá Guarulhos, sala VIP, vou clicar e vai abrir para mim as salas que estão disponíveis em Guarulhos. Por exemplo, vocês estão vendo aí, Plaza Premium Lounge, Terminal 2, essa sala VIP, nós temos ela antes do embarque e temos uma dentro do embarque. De preferência, se você for usar os acessos, depois do embarque, depois do embarque é um luxo a sala VIP, tá? Antes do embarque é aquela salinha pequena, antes que era controlada pela Umbar, lembra? Então agora é controlada pela Plaza, tá? Plaza Premium Lounge. Tem também a sala da Gol, que está fechada, a Urban Call Work, que é uma sala VIP também, que nós fizemos um vídeo mostrando sobre a sala VIP, tá? A Latam VIP Lounge, no Terminal 3, no aeroporto de Guarulhos também, e o Tripe Group Airport também tem acesso no Terminal 3, 24 horas, tá? Então, o cartão da XP te daria a possibilidade em Guarulhos de ter todas essas salas disponíveis para você. E você vai escolher aqui qual é a cidade que você quer ir e vai aparecer as cidades disponíveis para usar o cartão XP de graça, junto aos acessos gratuitos do cartão XP. Leandro, como que eu faço para ter, então, acesso à sala VIP e o cartão da XP? Para ter acesso à sala VIP, basta você ter o cartão da XP. Você conseguiu o cartão da XP, você foi lá, abriu a conta da XP, fez investimentos, o cartão sendo aprovado, você já tem direito a quatro acessos livres, tá? Leandro, como que eu faço para ter o cartão da XP, então? A partir de agora, R$ 5 mil de investimentos, você já pode solicitar o cartão da XP. Logicamente que passa por análise de crédito. No entanto, o cartão mais fácil de ser aprovado hoje no Brasil é o cartão XP Visa Infinity. A partir de R$ 5 mil investido, já é possível receber o cartão da XP. Mais uma vez, eu repito que precisa passar por análise de crédito. R$ 5 mil a R$ 49.999,99, o cartão não é um cartão com limite dinâmico, ele passa a ter um limite fixo. Já os clientes que fazem investimentos a partir de R$ 50 mil ou mais, já é o cartão com limite dinâmico, como é o caso do meu, que eu vou mostrar para vocês. Na XP, o limite do seu cartão é determinado pelo quanto você investe com a gente. O seu limite é baseado em seus investimentos e é liberado de forma dinâmica, conforme você usa o cartão e aprendemos com o seu histórico de gastos. E aí, caso eu queira solicitar mais limites, eu venho aqui e peço para a XP um limite maior. Se for aprovado, então eu tenho um limite para poder usar mais no meu cartão. E aí, gostaram? É a primeira vez que uma corretora, no caso o banco de tal XP, lança em parceria com o Dragon Pass Visa Airport, acessos grátis junto às salas VIPs. No caso, 4 acessos por ano com o seu cartão XP. Leandro, vale a pena? Olha, gente, antes de ter os acessos livres, você sabe muito bem que o cartão XP te dá 1% de cashback e ele tem um programa chamado Invest Back, onde você gasta com o seu cartão XP e todo o valor que você pagou de fatura, feito compras com o cartão XP Visa Infinity, volta para você 1% em retorno junto aos investimentos da XP chamado Invest Back. E o dinheiro continua rendendo enquanto você mantém o dinheiro junto à plataforma de investimentos da XP. E fora isso, você só tinha apenas os benefícios do Visa Infinity, além do 1% de cashback de retorno. Com a chegada de 4 acessos livres junto às salas VIPs, acaba sendo muito interessante. Vamos dar uma olhadinha no vídeo que a XP junto com a Plaza fez para nós clientes XP. Veja. Tchau. 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 Boa noite, eu sou a Lincia e sejam muito bem-vindos os clientes da XP, nós estamos à espera de todos vocês. Nós sabemos que a XP dá o acesso de 4 visitas gratuitas. Só basta que os clientes abaixem o aplicativo do Visa Airport Company. Gostaram? Curtiram? Pois é, está aí para vocês a novidade XP chegando, chegando. Em primeira mão para vocês aqui no nosso canal, os vídeos, a confirmação dos 4 acessos grátis pela XP. Aqui no nosso canal, cartões de crédito e alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Gilberto Filho, um grande abraço. Davi da Pesca, um grande abraço. Marcos Vinícius, um grande abraço. Thales Souza, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.